Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de criação de mais uma pintura para as thumbnails das séries de animações do Leonardo Amaral, o peixe aquático do canal Rabisco, em união com a Sociedade da Virtude. E como de costume, eu começo já com os traços aqui. E essa imagem inicial estava perfeita para algo mais dramático nas cores, não é mesmo? Mas você sabe o que tem que acontecer para dar uma impressão emocional diferente na sua pintura? Às vezes a gente vê o termo mood associado a isso, que é inglês, tudo que a gente faz em inglês. Tem lá a conotação de humor, qual que é o humor, qual que é o estado de espírito, qual que é o clima daquela imagem, qual que é a emoção que ela passa. Mas quais são as escolhas que você precisa tomar para controlar as sensações que a sua arte traz aí para quem está a vendo. E acho que aqui está um ponto que eu preciso fazer questão de reforçar de novo, é que criar uma imagem é um processo de decisões, né? Muito antes da atividade prática ali com a caneta, com o lápis, com o que é que seja, o material é um tanto quanto irrelevante, é uma atividade antes criativa. E por isso que muitas vezes vale mais a pena tomar melhores escolhas na sua arte do que ficar penteando e renderizando um monte de horas ali, um detalhezinho ali do olho. Essa parte é quase que mecânica automática, né? Renderizar a ideia de continuar atribuindo e definindo detalhes é algo que você vai ter que fazer mesmo, né? Mas o difícil é encontrar essas ideias que fazem com que esses detalhes tenham ali relevância. Portanto, nunca deixe de pensar nesse ponto também. Isso é algo que eu vejo como cada vez mais importante e que eu considerava bem menos lá no começo, né? O que vai separar você de outros artistas é a particularidade das suas escolhas criativas, da sua visão ali. Porque desenhar bem ou pintar bem é esperado já, mas é como você faz isso e não só fazer bem ou mal. E durante a Utopia, o evento artístico organizado pela Escola de Artes Digitais Revolution, né? Que aconteceu esse ano aqui, eu conversei com bastante gente e dei até alguns feedbacks pra gente que me vê ali com desenho, com uma arte ali no iPad, no celular, no tablet. E eu me lembro de um caso onde eu senti que tinha muita coisa boa na estrutura do personagem e nas cores ali, mas estava faltando alguma coisa. Primeiro que era um personagem no fundo branco vazio, né? Ah, mas isso é errado agora, Guilherme? Errado não é, mas pode muitas vezes impactar na sua pintura, especialmente se você for um iniciante, né? Isso acontece de duas formas. A primeira é que cores e valores só existem em contexto. E colocando o valor mais claro possível no fundo, você passa a trabalhar com isso como uma referência pra escolher todos os outros tons da sua arte, o que pode levar a uma imagem meio lavada, já que qualquer coisa pode parecer escuro demais quando o fundo é tão claro. Por isso que às vezes começar com um tom médio é mais interessante. A segunda forma é que na ausência de valores e cores pro fundo, você não tem um contexto de iluminação indireta pra te ajudar a construir a pintura do personagem. Às vezes você consegue até copiar cores do cenário pra fazer uma influência ali no boneco. Mas como assim, Guilherme? Ora, a luz é algo que quando incide sobre um ambiente, especialmente se tiver uma luz bem forte ali, ela vai rebater e rebimbocar em tudo e as cores vão meio que dar uma vazada, né? E essa influência indireta de outras cores dentro de um personagem ali é o que dá naturalidade pra uma imagem. E é o tipo de detalhe que escapa muito no começo, quando a gente tá acostumado a pintar as coisas com as cores que elas têm, ao invés de as cores que elas deveriam ter naquele ambiente, naquela situação. Ver cor como algo que depende de contexto é muito interessante. Mas ainda assim, dá pra fazer personagens em fundos brancos, mas você vai ter que tomar esses cuidados. Às vezes você vai ter que supor que ele tá no ambiente, mas não tá dando pra ver. Às vezes você vai ter que fazer o fundo um pouquinho mais escuro, mesmo que seja pra depois deixar ele mais claro. Existem várias formas de contornar isso. E esse é um dos motivos de, antes de eu tocar no Toby e no Tenente Patriota, eu tava querendo encontrar os tons desse cenário, porque eles vão influenciar e muito tudo que eu fizer depois na pintura. Mas a pergunta que eu fiz pra quem estava me mostrando a arte ali, que era um Goblin muito maneiro, na verdade, era você consegue me dizer qual a direção da fonte de luz que você utilizou aqui? E ele não sabia responder, ele só foi pintando luz e sombra, né? Só iluminando e sombreando ali uma parte por vez. E também não era o caso de ter sido uma fonte de luz tão difusa assim, que você já nem consegue dizer, não é tão direcional mais, tá tudo tão espalhadinho. Não era esse caso, né? E aqui tá a minha maior dica, eu acho. A sua fonte de luz numa pintura tem que ser intencionalmente posicionada. Tem que ser uma decisão de verdade. É só assim, quando você assume ali o controle da direção da luz, quando você tem uma autonomia pra decidir onde as coisas vão, que você vai começar a construir um mood pra sua arte, um clima de verdade que você vai conseguir manipular os elementos que estão ali. Porque se você for só pintando ali, sem ter decidido ou planejado antes, muitas vezes você vai cometer um dos erros mais recorrentes de quem tá começando aí, que é aquela inconsistência na iluminação. Porque a gente, quando tá pintando, tem meio que fingir que é um renderizador 3D, né? A gente tem que pensar quais são as regras que a luz obedece e tentar aplicar elas pra superfícies diferentes pra fazer ali algo que pareça verossímil. E quando a luz, que tá batendo no rosto de um personagem, diz que a fonte de iluminação vem da esquerda e pro alto porque a sombra do nariz tá na direita e embaixo, o resto do personagem tem que fazer o mesmo. Mas pior do que não estar certo, né? Ocorreu um erro ali, é que o trabalho pode parecer no final meio sem graça. E vai parecer porque é verdade. Não tem ali uma visão, uma direção criativa. Foi só acontecendo. E quando a gente é iniciante, os nossos instintos tendem a não ser os melhores ainda. Por isso que é legal você tomar essas decisões. E no caso aqui dessas minhas escolhas pra thumbnail, você consegue deduzir o porquê eu fiz o que eu fiz? Esse é um bom primeiro passo também pra você começar a trabalhar com esse clima nas suas imagens. É tentar ver outras e tentar distinguir do que aquele efeito que você tá conseguindo absorver é composto. No caso de thumbnails, né? Algo meio bizarro, mas é que normalmente saturação ajuda. Mesmo que seja pra fazer algo mais sério, cor é destaque. E nessa competição pelo olhar que acontece na página inicial do YouTube, destaque é importantíssimo, né? Então tem essa questão de pra que serve essa imagem também. Mas o sangue aqui, que é um elemento importante do humor também, né? Ele iria contrastar muito mal com o fundo quente, né? Porque vermelho é aquela cor que dá destaque automático. Mas não dá pra usar ela porque o sangue ia se misturar de forma que ia ficar sem graça. Eu escolhi então uma cor mais fria, porém aquele azul céu que acaba meio que sendo a resposta, né? Frio, azul. Ainda me parecia muito alegre. E esse tom um pouquinho mais esverdeado ajudou muito pra deixar uma coisa mais estranha, mais macabra. Mas ainda assim, eu precisava pegar um pouquinho mais pesado na drama. Então as bordas bem escurecidas, né? Pra forçar aquele contraste com o centro, ajuda bastante nisso. Mas de longe, a escolha mais importante pra mim é a luz vindo de baixo pra cima. Isso por si só já é associado por várias construções aí de referências culturais, por filmes de terror e outras fontes, como algo assustador ou inquietante ou errado, né? Acho que um exemplo clássico é o próprio Frankenstein, né? Que normalmente era iluminado assim. Mas por quê, né? O que que tá acontecendo aqui? E eu acho que isso é justamente porque a luz vem normalmente de cima. O usual é que em ambientes externos e internos também, que a luz venha de postes, lâmpadas, o sol, a lua. E mesmo as janelas, né? Que tem ali uma iluminação mais lateral, são bem recorrentes e comuns. E por isso elas não casam nenhum tipo de estranhamento. E aqui que tava interessante, eu acho. A gente consegue perceber o formato de alguma coisa com a visão justamente porque a luz define esses volumes, né? É quando a luz atinge eles que a gente consegue perceber isso. Por isso que conseguir controlar a fonte de iluminação quando você tá fazendo uma escultura é super importante porque você vai perceber os volumes de forma diferente. E a gente tá acostumado a ver o rosto humano e muito bem acostumado a ver o rosto humano e perceber os seus volumes e formatos principalmente com esse tipo de iluminação. E quando a luz vem de baixo, isso afeta um pouco a nossa percepção. É algo incomum. E o rosto parece até mesmo um tanto quanto deformado. E essa estranheza ajuda muito a completar a mensagem que a gente quer aqui, né? De algo mais assustador, mais sério. E é basicamente usando essa linguagem do terror e do drama aqui do contraste, do claro com o escuro, da luz vindo de baixo pra cima num personagem cartoon super fofo e ao mesmo tempo bizarro que eu espero ter feito algo pra complementar o traço aqui do peixe. Você que talvez tenha visto essa imagem pronta antes de ver esse vídeo deve ter entendido qual era a minha intenção com ela. Algo mais dramático numa situação tanto quanto boba, né? Mas agora que você sabe das decisões que levam pra esse mood você pode fazer o mesmo com outros trabalhos também. E com o seu próprio. Na verdade, você agora vai passar a observar ao invés de simplesmente olhar as imagens. E no conto O Escândalo da Bohêmia do Arthur Conan Doyle o Sherlock Holmes faz essa distinção pro Watson, né? Quando ele explica como que ele fez pra deduzir que ele tinha andado na chuva, tinha uma empregada descuidada e voltou a trabalhar como médico só de dar uma olhada nele, né? Tudo pela observação. Ele viu graças à luz da lareira ali que justamente no lateral do sapato dele tinham alguns riscos paralelos evidência de que alguém raspou de forma grosseira ali e se raspou os sapatos provavelmente era algo como lama além do cheiro de odoformo e uma mancha de nitrato de prata no polegar direito dele e logicamente a saliência na cartola que provavelmente era o estetoscópio que estava escondido e o próprio Watson, né? Antes de saber dos motivos achou uma bruxaria ele ter adivinhado tudo isso mas era verdade, né? Assim que ele ouve o raciocínio parece tão fácil que ele mesmo poderia ter visto e chegado nas mesmas conclusões. E ele comenta, né? Eu tenho a vista tão boa quanto a sua mas ainda não consigo, né? E aí o Sherlock explica Você vê, mas não observa. E eu acho que para as artes visuais talvez não exista habilidade mais importante do que a da observação e o cultivo do seu aperfeiçoamento. Então da próxima vez que você for assistir um filme, animação ler um quadrinho não só veja, observe veja as decisões criativas que estão ali em cada detalhe da iluminação, da luz, do rebatimento, das cores, do tom e o que quer que você encontre ali tente aplicar talvez numa próxima pintura. Vamos ver como é que ficou então? E esse é o nosso resultado, pessoal muito obrigado pela presença aqui em mais um vídeo do canal Brush Rush e você tem alguma dúvida alguma coisa que eu possa comentar no próximo vídeo quem sabe na thumb da semana que vem eu não esteja falando da sua dúvida, ok? Escreve aí pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo, galera muito obrigado valeu e falou! Tchau!